Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, o meu nome é Shai e eu estou aqui para te dar todos os detalhes de forma resumida sobre o método Produtor Digital do Alex Vargas. Então gente, o primeiro aviso que eu tenho aqui para você é que você só pode adquirir o curso original no site oficial e para te ajudar eu vou deixar o link do site oficial aqui embaixo na descrição do meu vídeo. Bom pessoal, nesse curso você vai aprender a trabalhar com operação de PLR, você vai vender os seus produtos, seus próprios produtos sem que você precise criar esses produtos, tá? Então vai ser um outro formato, um outro tipo de criação de produtos que você vai aprender no curso. Nesse método você vai aprender esse processo do zero, tá? Até ver toda a sua operação funcionando, ele não é só um treinamento, ele não é só um treinamento que você vai entrar, vai ver as aulas, vai aplicar e pronto. Isso já seria muito legal, mas não é isso, tá? Então você vai ter mentorias que você vai ter um acompanhamento de todo o seu processo, você vai ter o material que você precisa para aplicar durante essa estratégia. Então é muito legal você fazer parte desse projeto, tá? Então daqui mais ou menos uns dois, três meses você vai perceber que realmente foi um grande investimento que você fez aí na sua vida, na sua carreira. Você vai entender o que é PLR, que é a operação toda ao longo das aulas, nas mentorias. Claro que o curso ele é sempre atualizado porque ele é feito ao vivo com o Alex Vargas. Você vai mexer com várias ferramentas como Facebook, ads em plataformas, tá? E conforme você vai assistindo para cada módulo, você irá ter um encontro, uma mentoria ao vivo para você tirar todinhas as suas dúvidas. E também você vai ter novidades, tá bem, gente? Então você vai cada dia melhorando o seu progresso. Você entra para o produtor digital 2.0, lança a sua PLR e começa a fazer as suas primeiras vendas. Através do processo de escala infinita que você vai aprender dentro do treinamento do Alex Vargas. Então uma vez criada a primeira PLR, basta programar as campanhas de vendas e pronto, gente. Então se você quer dar aí uma virada de página na sua vida financeira, vale muito a pena investir no método produtor 2.0 do Alex Vargas. Além disso, adquirindo no site oficial, isso é muito importante, você ganha de bônus mais de 32 PLRs prontas. Você tem 30 dias de garantia. Caso por algum motivo você não goste do método, tá bem? Então você não tem nada a perder, somente a ganhar. Você recebe tudinho via e-mail com acesso vitalício à área de membros. E é só começar a faturar com as suas PLRs. Se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhadinha aqui no link do site oficial que eu deixei pra vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.